Observe a representação a seguir em que os círculos brancos representam uma espécie química, e aí pode ser molécula ou íon molecular, e os círculos coloridos vem ser outra. Beleza, e aqui nós temos um processo aqui, não sei se vocês estão reparando, que aqui na primeira quadradinha aqui está todo mundo separadinho, aí depois vão se juntando, a gente entende que está estabelecendo ligações químicas, e no final está todo mundo junto, está vendo? Todo mundo separadinho, aí foi se juntando, se juntando, e no final está todo mundo junto. É uma coisa só, e aí essa representação pode ser corretamente associada a quê? Observem a letra B, que vem ser justamente a alternativa correta, formação de um polímero, o que é o polímero? Polímero é uma macromolécula a partir de quê? A partir de duas espécies de monômeros, então no caso uma seria a branca e a outra seria a coloridinha, então você pegou justamente monômeros e foi juntando até chegar a uma macromolécula. Aqui na minha avaliação fica bem tranquilo de eu explicar para você que está acompanhando o vídeo, que é um polímero, porque aqui nós temos uma coisa só, algo grandão. Então a gente tem aqui justamente um polímero, tá? Então aqui ó, o polímero, e aqui a gente viu que o polímero começou a se juntar, né? Então se juntar não, desculpa. Aqui, só corrigindo o que eu falei, aqui o monômero começou a se juntar na reação de polimerização para chegar lá no final do que é, no caso, esse é o produto desejado que é o polímero. Então aqui ó, os monômeros, aí aqui é a reação de polimerização acontecendo, e aqui o produto final que é o polímero. Agora a grande questão toda é, a gente já foi na alternativa correta, agora por que não pode ser as demais alternativas? Primeiro ponto, a letra A diz que seria a combustão de um hidrocarboneto com o oxigênio em fase gasosa. Tá bom, o que vai acontecer, galera? Se a gente tem aqui um hidrocarboneto, eu vou pegar aqui o hidrocarboneto metano, né? Que é o menor alcano possível, né? E bem famoso. Ó, metano mais O2, eu tenho a formação de CO2 mais H2O, tá? Inclusive deixa eu só efetuar o balanceamento dessa equação, ó. Colocar um 2 aqui na frente da água e um 2 na frente do O2. O que eu quero te chamar a atenção para você entender? Se a letra A fosse a alternativa correta, você teria que ter agregadinhos, sabe? Em outras palavras, né? Só para poder ficar. Você deveria ter, assim, vários agregadinhos onde, conforme a representação, você teria sendo o CO2 e a água, né? Então você teria, aqui nessa representação de bolinha, você teria as coisinhas separadas, tá? E você que está vendo o vídeo, eu estou usando uma linguagem fácil para todo mundo entender, tá? Eu estou usando uma linguagem mais simples. Aqui está todo mundo junto, então não faria sentido ser o produto de uma reação de combustão e tal, porque aqui está todo mundo junto. E aqui, no caso, você teria moléculas de CO2 e moléculas de água. Elas não estariam ligadas entre si, fazendo ligações químicas. Então a letra A não pode. A letra C diz que seria a fusão de uma mistura de dois sais com aumento da temperatura. Aí é que tá. Galera, quando a gente promove a fusão de um sal, o que a gente tem? A gente tem justamente o quê? A dissociação, tá? E aí eu vou dar como exemplo para vocês uma equação aqui famosa, né? Que é a fusão do cloreto de sódio. Então quando a gente pega e faz a fusão do cloreto de sódio, a gente promove a dissociação desse composto iônico. Aqui eu tô colocando só um sal, tá? Nem tô colocando dois, só tô colocando um. E aí vocês estão vendo aqui que nesse quadradinho aqui do final, tá todo mundo ligado entre si, o que não vai acontecer aqui, já que você promoveu a fusão do composto iônico, né? Enfim, né? Que no caso sais são compostos iônicos. Então não pode ser a letra C. A letra D fala da solidificação da água pura com a redução da temperatura. E aí, o que a gente poderia ver aqui para poder descartar essa? Porque quando a gente vai ter a formação, né? No caso do gelo, né? Que você tá fazendo a solidificação, essa estrutura, ela vai acontecer de forma hexagonal, mas toda organizadinha, conforme essa imagem que tá aparecendo aí pra vocês, tá? Então isso daí que tá aparecendo pra vocês agora não condiz com o que justamente tá acontecendo aqui durante todo esse processo. E aí, descartada a letra D, a letra E tá falando de produções de anéis aromáticos em solvente orgânico. Aqui, não tem como perceber aqui ah, anéis aromáticos, talvez nesse ponto aqui talvez a pessoa possa se confundir, mas não tem como ser um anéis aromáticos conforme o número de bolinhas ali, né? Aqui tá um hexágono, mas esse número de bolinhas aqui não faz sentido ser, por exemplo, um anéis benzênico aqui. Então não poderia ser a letra E, tá? Então é isso, galera. Letra B vem ser a alternativa correta. Na avaliação do professor, eu imagino que a grande maioria dos candidatos não teve dificuldade de identificar que é um polímero. Primeiro, porque poderia fazer por eliminação de alternativas. E segundo, porque no final aqui tá todo mundo juntinho em uma coisa apenas, né? Ou seja, essa uma coisa seria a macromolécula, que vem ser aí justamente o sentido da palavra polímero, né? Muito dos meros, muito dessas partes. Então aqui, mais uma vez, nós temos os monômeros, a reação de polimerização acontecendo, e no final, o polímero formado, tá? Então é isso, galera. Essa daí vem ser a resolução da questão 85.